Fala galera, aqui é o Gilson Martins da Golden Gate BR e este aqui é o décimo episódio da segunda temporada do Golden Tips e nós vamos falar sobre a implementação de Oracle Golden Gate com diversas versões esse assunto muita gente também tem dúvida e às vezes se confunde quando vai integrar vários Golden Gates com versões diferentes então se você quiser saber um pouco mais sobre isso fica ligado aí e roda a vinheta Golden Gate e as diferentes versões para a gente entender como que funciona o Golden Gate com várias versões vamos entender alguns conceitos básicos começando pela instalação quando a gente vai instalar o Golden Gate tem um detalhe que muita gente às vezes vai clicando Next, Next, Finish e não se atenta que é o seguinte, ele pergunta para a gente selecione o banco de dados para a instalação do Golden Gate então nesse exemplo, olha só, nós temos o Golden Gate na versão 19.1004 e nós podemos optar por instalar esse Golden Gate para uma das seguintes versões 19, 18, 12 ou 11 e por que nós temos essas opções? porque para cada instalação de uma determinada versão de Golden Gate eu posso utilizar com um determinado versão de banco de dados então nesse vídeo nós vamos ver alguns detalhes sobre isso então, por exemplo, se eu tenho o Golden Gate 19.1 eu posso ter essas opções como eu comentei ou eu instalo para o banco 19c ou para o 18c ou para o 12c ou para o 11g o que eu não posso fazer é instalar a mesma versão de Golden Gate para duas versões de bancos diferentes eu não posso ter um Golden Gate 19.1 acessando o banco de dados 18 e banco de dados 12 ao mesmo tempo isto não funciona, galera então, como que eu faço para atender esses requisitos? eu faço uma instalação e seleciono a opção para banco de dados 19 depois eu faço uma nova instalação da mesma versão porque só é possível escolher uma versão de banco de dados para uma instalação do OGG então, eu instalo novamente a mesma versão do Golden Gate 19.1 porém, eu seleciono a versão para banco de dados 12 e aí, dessa forma, eu consigo ter um Golden Gate para acessar banco 19 e um outro Golden Gate na mesma versão porém, para acessar um banco 12 agora, vamos ver alguns detalhes mais técnicos então, pegando aqui, por exemplo, um banco de dados 19c com um Golden Gate 19c e lá nós temos um extract que está extraindo os dados e ele precisa enviar esses dados para um ambiente com Golden Gate 12.3 quando a gente tem uma versão maior e nós precisamos enviar esses dados para uma versão menor do Golden Gate nós precisamos adicionar o parâmetro format.release e a versão que nós queremos no processo extract e por que o extract, Gilson? porque é o extract que gera o trail então, na geração, na criação do trail mesmo eu estando com o Golden Gate 19 ele vai gerar o trail no formato 12.3 e aí, desta forma, eu consigo enviar esse trail para que o Golden Gate na versão 12.3 leia e funcione normalmente beleza? vamos pegar outro cenário agora e se eu tiver um banco 12 e um Golden Gate 19 como é que funciona? funciona exatamente da mesma forma, galera por quê? porque nesse caso nós estamos falando de Golden Gate independente da versão de banco o que nós precisamos nos atentar é sempre para a versão do Golden Gate então, se eu tenho um Golden Gate 19 eu estou extraindo dados de um banco 12 e eu quero enviar os dados para um Golden Gate 12 então, eu estou conversando com Golden Gates de Golden Gate para Golden Gate então, nesse caso eu preciso também configurar o parâmetro format release 12.3 porque o Golden Gate 19 vai enviar os dados para o Golden Gate 12.3 tá? então, isso é um detalhe importante não importa se o banco é 12 se o banco é 18 ou 19 o que importa são as versões de Golden Gate que se conversam e no último cenário vamos supor que eu tenho um banco 12 um Golden Gate na origem 12 e eu quero enviar os dados para um Golden Gate 19 eu preciso colocar o format release 19, Gilson? não, eu não preciso colocar por quê? como o destino tem uma versão superior ele automaticamente suporta qualquer trail da versão menor ou seja, nesse caso da versão 12 que foi gerada com Golden Gate 12 ok? então, é isso pessoal se você gostou desse vídeo não se esqueça aí de deixar o seu like se inscrever no canal ativar o sininho e o mais importante replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo é isso pessoal 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 é isso pessoal